Fala pessoal, hoje eu tô num serviço desgramado de ruim Hoje eu tô num serviço que nenhum pedreiro gosta de fazer Vai deixando, 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 muda pra casa e nem faz Embocar telhado gente, ô trem difícil, trem ruim Ané é uma lua na cabeça, não pode fazer quando tá chovendo Como é que faz? Tem que pegar um dia bem dobrado assim, que aí dá Vamos lá João, ó o jeito que faz Coloca a massa Põe o telhão A massa gente, sempre dá a cor da telha, viu Aqui amarela, compra o xadrez amarelo Se for vermelha, compra o xadrez vermelho Se for cinza, compra o xadrez cinza Mas se for cor de rosa, aí o bicho pegou, né Onde vai achar xadrez cor de rosa? Ele lá Detalhe, sempre usa linha Aqui João Onde é mais grande aqui, usa sempre linha, senão fica torto Fica aquela cobrinha aqui Ah é louco E sempre calça esses cortes da telha aqui João Calça pra não ficar mexendo, ó Se andar na beirinha aqui mexer, trinca tudo aqui Quebrou Ah é Sentou, tá vendo? Tá mostrando o João Tampo os buraquinhos com massa Gente Fica perdendo tempo alisando, ó Se quer dar uma secada Depois volta aqui Olha aí Agora eu vou mostrar pra vocês, gente O jeito O jeito que limpa Isso aqui João E o nosso amigo Juliano já tá limpando Juliano é o nosso pedreiro aqui que ajuda a gente pra caramba A invenção aqui Essa invenção não é nossa não Essa invenção é do Adão e da Margarida Coitadinho Hoje não veio trabalhar porque ficou doente Coitado, mas a invenção é dele Cara, o morro de dó quando o funcionário fica doente Olha o coração, gente Fazer o que? Certo não é nada Depois limpa, gente Depois passa uma espuminha Porque tá lisinho Olha aqui o jeito que fica Com essa lisinho Aí eu sou fero pra andar no telhado Tem que ser magrelo pra andar no telhado, hein Magrelão Se for pedreiro, se eu for gordo Aí danou-se Olha aqui, João Olha aqui Dá pra secando Vai chegar na cor da telha massa Passada a espuma Bonitinho Mostra aí, João Senão o vídeo fica muito comprido Esse povo vai começar a achar ruim com a gente Fechou, gente? Tchau A próxima